Eu sou o que jorriu de Deus na cidade de Santa Venci, 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 nas pulgas de esplendor Prova o que prepara a festa e na graça vai caminhando Eu sou o mundo dos águas para a nova de Santa Eu sou o mundo dos águas para a nova de Santa O meu Jesus eu sou o mundo dos águas para a nova de Santa Tudo pelo que votei poder proteger ou melhor Pega o Cristo a mancar Eu sou o mundo dos águas para a nova de Santa Aleluia! Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, aleluia o seu lamento Filha e saiba, filha e saiba, nosso grande perdedor O eco a alma de uma voz que vai se dar em breve Que engana, que engana, a glória o seu lamento E aí, tu faz a palavra que vai se dar em breve Nossa senhora, que engana, tudo bem o que vai se dar em breve Porém, ainda é com isso que vai se dar em breve Tu faz a palavra que eu saiba Tu faz a palavra que eu saiba Tu faz a palavra que eu saiba Nunca собирou o saldo, teu perseguidor Tu faz a palavra que drive O Senhor que está cumprindo, é Frogna Reco Cristo, nome Cristo Quem deseja a ir para bendigar bem forte, deu gol mais um dia hoje, deu gol deu gol